Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui conosco na Rede Amparo, aqui em Curitiba, hoje diretamente de Curitiba. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando de outras partes do Brasil, particularmente para os amigos que estão lá na Associação Brasil Parkinson. É um prazer de novo nos encontrarmos. Hoje nós estamos aqui em Curitiba, na Associação Paranaense dos Portadores com Parkinson. E nós estamos aqui para aprender sobre os efeitos, os benefícios da terapia na água, da terapia aquática na doença de Parkinson. E a nossa palestrante é a Bruna, certo? A gente vai aprender um pouco com a Bruna e vocês já sabem, as pessoas que estão aqui vão poder fazer perguntas para a Bruna no final da apresentação. E para você que está nos assistindo de outra parte do Brasil, vai poder nos enviar a sua dúvida pelo WhatsApp. O WhatsApp da Rede Amparo, o prefixo é 11, que é São Paulo. Então, apesar de a gente estar em Curitiba, o prefixo é 11. E o telefone é 941-37-2831. Novamente, 941-27-3841. Então, a gente vai conversar depois da apresentação da Bruna novamente. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde a todos, todos os presentes, todos os online. Então, pessoal, gostaria de agradecer que vocês estão aqui. É muito bom ver pessoas que a gente vê lá de toquinha, dentro da piscina, estão aqui sem as toquinhas. E também é bom ver rostinhos novos que ainda não fazem a fisioterapia dentro da piscina. Então, a gente vai conversar um pouquinho, dar o nosso depoimento sobre como que é essa terapia. Certo? Certo. Então, pessoal, nós somos um grupo de pesquisa, um grupo de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Nós somos fisioterapeutas na pós-graduação de Educação Física. E desde 2013, nós temos, na verdade, desde 2012, nós temos participantes, né? Pessoas com doença de Parkinson, que realizam as atividades físicas dentro da piscina. Tá? Então, esses exercícios na piscina, eles não param. Então, às vezes, a gente tá com um grupo, entra outro grupo, retorna as pessoas que já estavam fazendo, mas o fluxo, ele não cessa, ele não para. Então, já são seis para sete anos que a gente está fazendo esse atendimento em parceria com a Associação de Parkinson aqui em Curitiba. O que o paciente de Parkinson ajuda e é ajudado? Então, pessoal, a partir do momento que a gente adere, que a gente começa a participar de uma pesquisa científica, vocês estão nos ajudando, então ajudando a produção científica do Brasil. ajudando a entender melhor a doença de Parkinson, que é uma doença que já faz muitos anos que foi conhecida, mas que ainda não se sabe, tem dificuldade em diagnóstico, tem dificuldade em entender por que a pessoa tem doença de Parkinson. Então, isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de condições de entender a doença de Parkinson. Vocês praticam o exercício com o melhor nível de evidência possível, então vocês participam sempre fazendo atividades que são seguras, que passam por comitê de ética e ajudam os próximos pacientes que ainda nem sabem que vão ter Parkinson, as próximas pessoas, que no futuro vão ter um tratamento cada vez melhor. Então, é por isso que a gente precisa que a população com Parkinson faça parte. Como a gente sempre fala na Movimento Disorders, nada sobre você sem você. Não é os cientistas que fazem as pesquisas, a gente faz as pesquisas em parceria com vocês. Então, pessoal, quando vocês são convidados a virem participar dentro da piscina, qual é o primeiro medo que vocês têm? Nadar. Nadar? Não saber nadar. Não saber nadar? Alguém se afogou? Ninguém se afogou. Ah, temos que batizar esse pessoal, hein? Então, o pessoal fica pensando. Mas, gente, eu estou com 60 anos, eu estou com 59, eu estou com 30, eu estou... E eu não sei nadar. Eu posso participar? Quem que não sabia nadar e começou a participar? Dois, três, quatro pessoas, cinco pessoas não sabiam nadar. E ali, gente? E não se afogaram, né? Então, na verdade, a pessoinha ali se afogando não existe. A gente vai fazer toda uma preparação, todo um treinamento, para a gente controlar as vias aéreas. Então, controlar a respiração, a soltar o ar, muitas vezes até mergulhar, colocar o rosto para baixo da água, mas protegendo a pessoa. Às vezes, dá uma entradinha de água no nariz, né? Dá aquela ardidinha, mas ninguém se afoga efetivamente. Correto? Pode passar. Por quê? Porque a gente trabalha com minimização de riscos. Então, o que a gente quer dizer com isso? O risco, ele existe. A piscina, a água, já os nossos pais, os nossos avós sempre falaram, né? A água, ela é traiçoeira, né? Você não pode abusar. E é isso que a gente sempre faz. A gente vai participar, mas sempre controlando os riscos. De que forma? Sempre a gente vai ter mais do que um terapeuta dentro da piscina. Porque vamos supor que esse terapeuta esteja um pouco distante. Dentro da piscina é mais difícil de correr e chegar lá do outro lado, não é verdade? Então, vai ter sempre mais de uma pessoa, tanto para apoiar, quanto para supervisionar. E também para auxiliar as pessoas a fazer o movimento correto, tirar uma dúvida, né? Precisar de um apoio. Então, sempre a gente trabalha com a minimização dos riscos. Isso inclui, pessoal, o entorno da piscina. Tá? Por quê? Porque em volta da piscina, o piso pode ficar molhado. E é claro que o piso, ele é antiderrapante. Mas pode acontecer de a gente escorregar, ou a gente tropeçar em alguma coisa, ou dar um freezing, a gente congelar e não conseguir dar o passo e ter um desequilíbrio para frente. Então, sempre a gente vai ter uma equipe também fora da piscina. Certo? Quando a gente fala sobre se afogar, né? Sobre entrar água dentro do nariz, respirar água, engolir água. A gente tem, na nossa respiração, o ar saindo dos pulmões. Então, quando a gente vai lá mergulhar, a gente tem que sempre estar com o ar saindo do pulmão. Porque onde está saindo o ar, não entra água. Então, tudo isso a gente faz na prática, faz junto, né? E não tem problema também se tiver medo. Se tiver medo, se não gostar de pôr a cabeça embaixo da água, não gostar de pôr o nariz embaixo da água. Porque a gente vai, é, né? Tem algumas pessoas que falaram, opa, sou eu. Porque isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tudo bem? A gente já fala mais um pouquinho sobre isso. Que é o que a gente chama de ambientação e de domínio do meio líquido. A ambientação é justamente isso. A gente conseguir entender como que é a piscina. Sentir que profundidade que ela fica. Aí a gente percebe que dentro da piscina a gente fica mais levinho, né? A gente consegue até pegar o colega no copo, se a gente quiser. E aqui fora a gente não dá conta do peso do nosso colega. Então, a água ajuda a empurrar a gente para cima. Por isso que é tão difícil da gente cair dentro da água. Então, quando o paciente tem algum tipo de desequilíbrio, o paciente que cai muito fora da água, dentro da água ele não vai ter essa dificuldade. Alguém já caiu dentro da água e que ralou o joelho? Não. Como não? Vocês às vezes não caem? Ou é um grupo de Parkinson que não cai? Só fora da água. Então, pessoal, é mais um ponto que a gente levanta com um ponto positivo e a gente já vai comentar um pouquinho mais. que é a ausência de risco de queda dentro do ambiente aquático. Porque fora daí a gente tem um cuidado maior, porque fora pode estar molhado, tem que usar chinelo. Às vezes o chinelo não está bem encaixado no pé. Então, tudo isso é para a gente tomar cuidado. Quem não consegue se trocar sozinho, precisa que o cuidador acompanhe. Então, assim, tem que combinar lá dentro de casa. Quem vai levar o paciente lá dentro da piscina e acompanhar? Quem que vai conseguir o horário disponível para acompanhar? Então, tudo isso a gente precisa planejar para que tudo isso seja tudo certinho, dê tudo correto. Pode passar, sim. Bom, pessoal, então, quem é que pode fazer a terapia na água? Quem será que é as pessoas que podem fazer? Algumas pessoas com Parkinson começam a tomar o medicamento e começam a ter queda de pressão. Alguém de vocês tem a pressão mais baixa? Não? Tem pressão mais baixa? Apareceu. Apareceu um pouquinho de pressão mais baixa, né? Sabe? Descobriu essa semana, é recente, é uma recente pressão baixa. Então, pessoal, quando a gente levanta muito rápido, às vezes não parece que dá uma tontura? Isso é um dos sinais de que o corpo não está conseguindo adaptar tão rápido aquela mudança de postura. E isso pode ser um risco para dentro da piscina. Por isso que a equipe sempre vai aferir, sempre vai olhar a pressão dos participantes antes e depois de fazer o exercício. Aí a gente também tem alguns combinados dentro da piscina. A gente combina que se ficar vendo como se fossem umas fumacinhas, assim, como se fossem uns pontinhos pretos, tem que avisar o fisioterapeuta. A gente combina também que se sentir pressão, dor de cabeça ou qualquer tipo de pressão na nuca e na cabeça, tem que avisar o fisioterapeuta. Se estiver sentindo moleza, tem que avisar o fisioterapeuta, porque a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para que não tenha nenhuma intercorrência e tudo ocorra de maneira maravilhosa. Então, cada caso, ele tem que ser avaliado. Se o paciente caiu e fez, e ralou o joelho, ralou toda a perna, ele vai estar com o que a gente chama de ferida aberta. Então, dentro da água, não vai poder entrar na piscina, porque dentro da água pode contaminar. Vai estar com a ferida aberta, então, para a sua segurança e para a segurança dos colegas, a gente fica um período sem entrar na piscina até melhorar. Melhorou, ou então tem um curativo que não entra água, que é específico, pode entrar? Aí, depois de melhorar ou de colocar o curativo, pode. Então, cada caso vai ser avaliado independentemente. Todos os cuidados vão ser avaliados independentemente. Certo? Lembrando que também precisa ter o atestado do médico para o exercício físico e o atestadinho de pele, né? Para a gente não acabar pegando bichinho e levando bichinho para os nossos colegas lá na piscina. Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre os riscos. E o principal risco que a gente fala é tomar um pouquinho d'água, né? Afogar. E pode acontecer. E aí a gente sempre fala para a pessoa tossir bastante e bem forte para limpar o pulmão, né? Para não ficar com água ali nas vias aéreas. E o risco de quedas? O risco de quedas, ele vai ser menor dentro da piscina e maior fora da piscina. Então, tem que ter cuidado, porque banheiro não é um lugar bem perigoso para a gente cair? Quem fez o grupo de quedas aqui já? Bastante gente fez. Tem gente que não fez o grupo de quedas ainda. Então, o banheiro não era um lugar de bandeirinha vermelha? Era? É perigoso cair no banheiro, não era? É. Pois é, então. E lá a gente precisa que o paciente coloque ou o açúmulo para os meninos ou o maiô para as moças. Precisa que use chinelo de dedo, porque o chinelo de dedo é o que menos escorrega se estiver molhado. E o chinelo de dedo, ele é danado. Às vezes ele não entra bem certinho no nosso pé. E isso aumenta o risco de queda ao redor da piscina. Então, sempre tem que estar ou acompanhado do seu familiar, do seu cuidador, ou acompanhado da equipe para evitar o risco de quedas. Certo? Pode passar? Agora, a parte boa, né? Parece que eu só botei medo no pessoal. Qual que é a parte boa? Quais são os benefícios de fazer a fisioterapia dentro da... Pode deixar ali, mas... Bom, pessoal, vocês que fazem, né? E quem ainda não faz, mas todos nós que temos a doença de Parkinson, a gente sabe que tem que fazer exercício físico. Certo? Certo? Certo. Isso, certo. Então, gente, o exercício físico aquático, com a fisioterapia, ou às vezes com a educação física, ele é um meio de fazer exercício físico. Então, você pode fazer a fisioterapia e você pode também fazer dentro da piscina. Então, é uma alternativa. Vamos supor que você não tenha condições de vir até aqui à associação, ou não dê certo o horário, ou você, às vezes, não engajou. O que é engajar? Eu não gostei muito da terapia. Eu não me sinto confortável por causa do medo de cair. Nesse caso, a gente pode optar pela fisioterapia quática. Tá? Agora sim. Então, pessoal, é um meio diferenciado de fazer o exercício físico. É um meio que diminui o risco de cair. Quem é que faz exercício e, às vezes, fica meio apreensivo, fica ressabiado de cair? Alguém fica com medo de fazer o exercício e, de repente, no meio da caminhada cair? Tem? O caminhado fica receoso. Fica receoso na hora que está caminhando? Então, no momento que a gente está dentro da piscina, esse risco não existe. Ele é diminuído. Também a gente tem outra informação para passar para os pacientes. Quem é que lembra o que falta de neurotransmissor, principalmente, falta na doença de Parkinson? Eu sei que tem gente ali que já falou. Dopamina, né? Então, não é só a dopamina. Então, vamos levar isso para casa. Não é só a dopamina que falta, mas, principalmente, a dopamina. Quando a gente faz exercício físico, o exercício físico faz com que aumente a produção de dopamina. Então, gente, é um segredo. O exercício físico é um remédio natural. Remédio não dá contraindicação, né? Então, o exercício físico, às vezes, tem menos contraindicação do que o próprio medicamento. Então, é muito bom que a gente faça o exercício físico. Sem contar também que a gente precisa fazer o exercício físico para continuar com aquela mobilidade, para continuar com o pulmão bem saudável, para continuar tendo musculatura forte, para evitar que aconteça alguma queda e a gente se machuque muito fácil. Então, dentro da água, além do exercício propriamente dito, a gente tem o calor que faz com que a gente tenha uma diminuição da rigidez. Sabe a rigidez muscular? Alguns pacientes, a queixa maior é a rigidez muscular. E na água aquecida, a piscina é com água aquecida, ele diminui essa tensão do músculo. Então, o pessoal que participa na piscina fala, nossa, fiquei tão mais solto, fiquei tão mais leve, não tive dores, não tive dor de tensão. Porque o calor, que é da piscina, ele faz com que a tua musculatura ajude a relaxar. Esse é um dos diferenciais de fazer o exercício lá na piscina e o exercício fora da piscina. Também a gente utiliza os princípios físicos da água. O que são eles? Por exemplo, alguém consegue sair deitado flutuando aqui no ar? Não que eu saiba, né? Na piscina tem um pessoal que consegue boiar. E quando ele boia, ele consegue treinar rolar de barriga para baixo, para a barriga para cima. Alguém tem dificuldade na hora que está deitado? Deitado em cima de um braço. Quer virar e virar em cima do outro braço, deitar de lado para o outro lado. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil fazer isso? É difícil. É difícil, né? Então, isso a gente precisa treinar o nosso cérebro para mandar a informação para a gente fazer esse movimento. E dentro da água, a gente consegue fazer isso sem ter a cama, sem ter o colchonete atrapalhando. Então, é só a força da água ali encostando na gente e a gente treina rolar de barriga para cima, rolar de barriga para baixo. Quem é que já fez, fora da água, abdominal? Que nem as pessoas lá que fazem academia. É gostoso fazer abdominal? Um pouquinho gostoso? É necessário. É necessário. Boa, é necessário. Mas o pessoal não fica muito empolgado. Se eu pedir para fazer 10 abdominais, o pessoal vai, ah, não quero fazer abdominal. E lá a gente faz abdominal, gente, brincando. Nem parece que está fazendo. Então, todas as vezes que eu estou deitado de barriga para cima na piscina, e aí eu preciso ficar de pé uma hora, né? Eu preciso colocar o pé lá no fundo da piscina. Todas as vezes que eu passo do deitado para de pé, eu estou fazendo abdominal. Estou fazendo muita força na musculatura. Então, todas... Esse é um dos exemplos. Mas todo o nosso corpo trabalha fazendo com que a gente mude de posição dentro da água. E isso é bem interessante, porque a gente normalmente não consegue ficar deitando tanto no chão ou no tatame, muito menos flutuando aqui para fazer a terapia. E lá a gente tem um meio que disponibiliza com que seu corpo fique solto nos... Todos os lados, nas costas, na barriga, você consegue voar, né? Você consegue flutuar dentro da piscina. E aí possibilita movimentos que no solo são mais difíceis. Por exemplo, virar uma cambalhota. É difícil, não é? Dentro da água, alguns dos nossos colegas aqui, que agora eu lembrei, já fazem cambalhota dentro da água. E tudo isso a gente faz dentro da nossa terapia com um pequeno grupo de participantes. Então, não é sozinho. É sempre em grupo. Pode colocar a mão, tá? Bom, pessoal, então, esse finalzinho aqui é para a gente aprender uma coisa nova, né? Além da piscina. Então, gente, mas por que a piscina ensina o nosso corpo a se movimentar de volta da maneira adequada? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício para ficar com força suficiente, para reaprender a se movimentar, para reaprender a, por exemplo, rolar na cama. E a gente aprende sempre quando a gente tem um estímulo. Se eu ficar só em casa deitado, a gente não vai melhorar a condição física. A gente não vai recuperar os movimentos que a gente, por acaso, não consegue fazer. Então, eu preciso de um estímulo. Esse estímulo precisa ser repetido. Ele precisa ser treinado. E ele precisa ser treinado em diversas ocasiões. Então, repetido e modificado. Pode passar. Para daí, então, você transferir ele para a vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente treina lá estabilidade. Então, eu conseguir manter meu corpo estável, por exemplo, em pé ou um pé só. Manipulação. Conseguir movimentar principalmente membros superiores. Pegar, soltar, largar, alcançar algum objeto. E nos movimentar. Andar, correr, andar de costas, passar sentado, passar para de pé, rolar na cama. Tudo isso a gente consegue simular dentro do ambiente aquático, dentro da piscina. E isso só faz sentido na nossa vida, além da gente brincar muito lá, que é muito gostoso. Mas só faz sentido na nossa vida se ele transferir para a vida. E é isso que a gente busca através da pesquisa científica. comprovar que esses exercícios feitos dentro do ambiente aquático, que na prática a gente acha muito gostoso, que eles de fato fazem diferença no dia a dia. Que na hora que você acorda, você consegue virar e colocar os pés para fora da cama e levantar com maior segurança, com mais rapidez, com mais qualidade, que não caia. Então, esse é o trabalho da fisioterapia, quando a gente faz as pesquisas, quando a gente faz as avaliações. É transferir isso para a vida. E em que nível? Ah, eu vou melhorar 100%? Infelizmente, não é 100%. Mas a gente tem uma boa parte de restauração das habilidades motoras. Então, eu vou conseguir melhorar um pouco? Vou conseguir melhorar um pouco. E um pouco de compensação. Então, nessa medida, para cada indivíduo, a gente vai ter restauração e compensação das minhas habilidades motoras, eu me movimentar, para melhor qualidade de vida. Para eu conseguir fazer da melhor forma. Seja colocando uma bengalinha, seja precisando de um acompanhante, mas a melhor qualidade de vida é que eu posso ter. Tá? Individualmente. E aí, pessoal, só um lembretezinho que ninguém aprende nada se tiver estressado. Certo? Então, quando a gente está muito estressado ou está desinteressado, gente, o que acontece? Bloqueia aprendizado, tanto da cabeça quanto motor. Então, não pode estar estressado. Pode passar. A gente tem que trabalhar sempre com afetividade, criatividade e sensibilidade. Sempre feliz. Porque senão, não aprende. Eu vou lá, faço os exercícios, porque o médico mandou, porque o fisioterapeuta exigiu, mas eu não apreendo de verdade. Certo? Pode passar ali? Então, a gente tem aqui o nosso colega que já participou da piscina, dizendo que a fisioterapia aquática, gente, é tudo de bom. Tá bom? Aí a gente já vai abrir para vocês contarem as experiências de vocês e fazerem as perguntas. Quem ainda não participou e ficou interessado, quer conhecer mais, a gente vai estar à disposição. O pessoal está com o projeto acontecendo. Vocês estão todos convidados. Porém, a gente tem os critérios para entrar dentro da piscina que precisam ser respeitados, como a gente falou. Mas, na maioria dos casos, é muito, muito, muito bom e muito bem-vindo toda a terapia dentro da piscina para o quadro geral do paciente, do participante. Tá bom? Centro hospitalar de reabilitação, certo? Junto com a PR. Isso, junto com a PR. É um hospital, eles cedem a piscina para os atendimentos e ele é bem localizado. Então, o Cabral é um terminal bem frequentado, né? Tem o ouvidor também. Muito longe? E o ouvidor pardinho. Ah, sim. Agora, se eu não tenho os meus sopros ali, tem na ouvidor pardinho também, que é mais central. Mas eu já liguei, liguei, liguei para lá. Já fui, já tem meu nome. É porque eles, eu acho que eles confundiram com a hidroginástica, né? Que é para os idosos. Então, você já conversa com a Isabela, ela já vai te passar o contato certinho. A Isabela é essa moça de azul atrás de você. Tá bom? Bruna, eu já tenho aqui uma mensagem de uma amiga nossa. Mensagem aqui, calma que eu perdi. Tá a Verônica. Verônica é uma amiga nossa lá de São Paulo, que está sempre com a gente. e a Verônica me falou aqui que ela também tem dificuldade para virar na cama e que ela, sempre que pode, faz exercício dentro d'água e que ela percebe que ela cansa menos também quanto está fazendo exercício dentro d'água. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa economia de energia. Bom, pessoal, na verdade, ele tem uma adaptação... O corpo humano, ele tem uma adaptação diferenciada dentro da água, né? Então, o que ela relata para a gente é a percepção dela, né? É o que ela sente, né? Eu posso sentir uma coisa e o meu colega sentir, ter um relato diferente. Mas a piscina em si, ela sustenta o nosso corpo. Então, para a gente se manter em pé fora da piscina, a gente precisa de mais gasto energético. A gravidade, ela empurra a gente para baixo. Por isso que quando a gente desequilibrou, caiu, né? Então, a gravidade, ela atua forte no corpo e empurrando para baixo. Quando a gente entra dentro da piscina, a piscina, ela luta junto com a gente empurrando o corpo para cima. Isso chama empuxo, tá? É um fenômeno aí que acontece dentro da água, que empurra o corpo da gente para cima, tá bom? E com essa sustentação, a gente tem essa sensação de que está mais livre, essa sensação de que está mais leve. Por isso que ela relata que tem, né, um cansaço menor. Entretanto, o coração da gente, por exemplo, ele é melhor treinado dentro da piscina. Então, assim, o pessoal, por exemplo, que já teve uma isquemia do coração, já teve um infartozinho. Se ele for pequeno, ele é até benéfico fazer o exercício dentro da piscina. Porque aí você tem um deslocamento de sangue maior para essa parte mais pertinho do coração. e o coração faz uma efetividade de batimento maior. E isso é bem bacana. Contudo, quem teve um infarto muito grande, aí tem uma certa contraindicação. Mas, inclusive, se a Verônica, se a Verônica, ela tem edemas, por exemplo, né, tem inchaço na perna, inchaços no pé, a piscina ajuda a drenar. E isso dá um alívio, porque a gente sabe, né, que quem tem varizes, varicoses, e tem muito esse problema de edema, sente muita dor. Então, a piscina, ela atua drenando, né, fazendo com que aquele líquido que está fora do lugarzinho dele, que está extravasado, que ele retorne para o sistema circulatório, que é o lugar dele, né, sistema circulatório, sistema linfático, que vai fazer com que ela tenha menos dor. Agora, né, isso são algumas, alguns dos pontos que a gente pode destacar. Nós temos aqui uma outra pergunta. Vamos pensando na pergunta de vocês. Eu estou atendendo aqui primeiro as perguntas que vieram. Essa aqui veio por WhatsApp. A pergunta é a seguinte. Como é a piscina para pessoas que têm problema de incontinência urinária? Se pessoas que têm problema com incontinência urinária podem fazer exercícios dentro d'água? Bom, pessoal, como eu falei, cada caso, né, é um caso. Então, a incontinência urinária, ela é uma contraindicação. A gente precisa fazer uma investigação se essa incontinência, ela é de urgência, né, se essa incontinência, de repente, é de esforço. Que aí sim, porque a incontinência, por esforço, por exemplo, é aquela pessoa que tosse, né, e acaba tendo um pequeno escape. Ou que vai erguer algum objeto pesado e tem um pequeno escape, ou um escape mais considerável. Tem aquela pessoa que precisa, sente a vontade de ir no banheiro e precisa ir rápido. Caso contrário, acaba tendo também um pouquinho de perda. Então, existe algumas fraldas, mas elas são mais para o público infantil, que são apropriadas para você entrar dentro das piscinas, né, e mesmo não tendo o controle, né, da urina, você pode entrar dentro da piscina. Para os adultos é um pouquinho mais complicado, mas avaliando cada caso a gente consegue dizer se ela poderia entrar na piscina ou não. Mas, caso ela tenha uma perda significativa, ela primeiro precisa tratar a incontinência, a causa da incontinência, de repente, inclusive, né, com fortalecimento, para depois entrar na fisioterapia dentro da piscina. Nós temos outra pergunta aqui, onde está aqui. Oi, vou aproveitar novamente para dar oi para os amigos que estão lá na Associação Brasil Paxon, lá em São Paulo. Essa pergunta é do senhor Roberto. Faço natação, ela também pode trazer benefícios para a doença de Paxon? Eu acho que seria bom falar um pouquinho da diferença entre a terapia aquática e a natação. Bom, a natação, eu vou pedir depois ajuda para os universitários me ajudar aí na pergunta, mas a natação é uma modalidade esportiva, né? Você pode fazer recreativo, né, como exercício físico, assim como a gente tem lá nas Olimpíadas, o pessoal que faz como esporte, né, que trabalha a natação como esporte. Ele também tem o todo, né, agindo no corpo, essas propriedades físicas, porém, você tem um objetivo diferenciado, né? Você vai ter a adaptação do exercício, por exemplo, cardiorespiratório, porém, o nosso enfoque, ele é um pouquinho diferenciado. Ele é um enfoque um pouquinho mais voltado para as dificuldades, para o treino específico das dificuldades que os pacientes nossos apresentam. Então, por isso, daquela avaliação que a gente faz antes de começar a piscina, para daí a gente poder desenhar os exercícios próprios para, por exemplo, dificuldade de ficar em pé. Se é um paciente que tem dificuldade de passar do sentado para o de pé, eu vou trabalhar especificamente essa queixa, né, dando esse exemplo. E o exercício da natação, daí já mais é a modalidade esportiva. Querem concluir? Nós temos os educadores físicos aqui, que aí sim, aí sim trabalham com a natação, né, Então, o educador físico vai trabalhar com a modalidade de natação e hidroginástica e o fisioterapeuta com a fisioterapia aquática, né, também conhecida como hidroterapia. Tá bom? Agora vamos para as perguntas aqui da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Alguém que faz já, quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta, então, para vocês. Quem já faz aqui terapia aquática? Certo. Eu quero que vocês falem um pouquinho, então, como é esse processo de trocar, de chegar, ter que colocar o maiô, fazer a terapia e depois sair da piscina, tomar banho, colocar a roupa de novo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. As pessoas, às vezes, se assustam, porque eles falam assim, nossa, demora tanto para colocar a roupa, demora tanto para tirar a roupa e já desanimam de experimentar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, se mesmo com todo esse trabalho para o maiô e depois colocar a roupa de novo, se vale a pena. Quem quer começar? Você começa? Vale a pena, assim, porque eu, além de eu morar perto do hospital... Espera um pouquinho só, deixa só, dá licença um pouquinho só. Vem para cá, para você não ficar na frente da cama. Isso. Então, agora começa de novo. Fala o seu nome e fala um pouquinho, então, se você, se vale a pena ter que, o trabalho de ter que tirar a roupa e depois colocar de novo a roupa para fazer a terapia aquática. O nome é Márcia, vale a pena, assim. Apesar de eu moro perto do hospital, já saio daqui, eu já estou pronta. Ah! O único trabalho, sei lá, chegando depois da piscina, me trocar novamente. Mas vale a pena. Certo. E o frio aqui de Curitiba, você não atrapalha? Eu nem não. Não? A piscina é quentinha. Não está preguiça? Não, eu tenho preguiça. Não tem preguiça? Não. Quem mais? Fale para nós novamente o seu nome. Luiz Antônio, Luiz Antônio Pedro de Lima. Eu acho, sabe, gratificante o fato de ir até lá, para tirar e colocar roupa como diz, é como estar em casa também, pelo clima de Curitiba. E o mais difícil é colocar roupa quando sai da piscina. Porque você sai tão bem dali e parece que tem uma certa dificuldade. Mas agora até o meu amigo, que esse dia que nós estávamos colocando a roupa, ele está tomando coisa lá e eu lá. Aí ele falou assim, vamos ver quem põe a roupa primeiro. Foi dificuldade. O César desafiando, né? Foi dificuldade, porque a gente às vezes se amarra, que ele encarga o meu filho de 10 anos e fala, fala que eu estou demorando, mas você está demorando. Eu falo, tenho 60 e tenho Parkinson. Se eu tenho 10, tem que ser ligeiro, né? Mas é gratificante. E ao mesmo tempo a gente espera por terça e sexta-feira. Eu, pelo menos, espero por esse dia todo um e outro, porque me faz muito bem. Além da parte motor, o senhor acha que faz bem também para o seu humor? É, eu sempre fui meio louco assim, meio de humor bom, sabe? Então, além disso, faz muito bem mesmo, porque fisicamente ela te completa, né? Te deixa com vontade de continuar, né? E as companhias que a gente tem lá, que a gente acaba descobrindo novos mundos em cada um, né? Então, faz muito bem para a gente. O senhor fala para nós o seu nome, a sua idade. Benedito Dias de Araújo, 84 anos. Eu acho muito bom esse trabalho na piscina. Eu fiz no ano passado lá na PUC, agora estou fazendo lá no Cabral. E é muito bom. O Cabral tem uma diferença da PUC. A PUC a água era mais fria e mais difícil. O Cabral lá é uma piscina, água mais quente. E para a gente trocar roupa, tem um pouco de dificuldade. Mas não tem problema nenhum. É tudo que vale a pena a gente fazer. E quem não fez ainda, procura fazer, porque vale a pena, ajuda muito. Eu me sinto muito bem quando estou fazendo lá. Principalmente quando a gente vê o zero, o capricho que a turma tem com a gente, o amor que eles têm para cuidar da gente lá. Eu não sei nadar. E tenho medo da água aqui sobendo. Mas eu vou entrar sem medo nenhum, porque sei que eles estão ali para curtir a gente. Muito bem. Quem mais? Um minutinho só para a gente acertar aqui o filtro do microfone. Vale. Seu nome? Meu nome é César, eu tenho 55 anos. E realmente eu adoro fazer a hidroterapia. Porque quem que não gosta de estar na piscina, né? A dificuldade de se trocar e tal, supera pelo apoio que você tem dentro e fora da piscina. Realmente é bem prazeroso, né? E você tem um retorno, né? Facilidade, eu não sei se estou fácil dentro da água, eu uso da mobilidade fora. Não tem muito o que falar. Realmente é muito bom. Qual é a praia mais perto aqui de Curitiba? Praia é boa. Eu queria a Matinho. E o senhor acha que a terapia na água ajuda também a pessoa a aproveitar a praia depois? Eu acho que sim, sem dúvida, né? Vai dar segurança e vai poder aproveitar um pouquinho mais. É, sabe que na nossa palestra de setembro da Rede Amparo vai ser em Salvador e vai ser sobre isso. Sobre como aproveitar a praia com doença de parques. Porque muitas pessoas deixam de ir à praia, né? Curitiba não tem praia, mas Salvador tem praia. Tem muitas cidades no Brasil que tem praia. E as pessoas deixam de aproveitar a praia porque tem parques e começam a ficar inseguras. Então, a Curitiba, apesar de não ter praia, o senhor acha que a terapia aquática esteja o senhor mais seguro pra enfrentar a praia? É, eu já tenho o fato também que eu sei nadar um pouquinho, né? Brincar no rio, poder pescar e tal. Mas, sem dúvida, a ajuda é dar mais seguro a esse, dar um apoio. Muito bem. E pro senhor que não sabe nadar, o senhor acha que a terapia aquática vai ajudar o senhor a aproveitar a praia? Eu acredito que sim. E sim porque a gente perde mais um pouco o medo, né? A gente vai, já entra mais. Ok, mais? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Ah, essa pergunta aqui é importante. Quanto à pessoa, então é uma pergunta de uma pessoa de Londrina. Londrina é aqui no interior do Paraná, né? É isso. E ela, exatamente. E ela tá perguntando se pra quem tem já algum problema de teclutição, por exemplo, a terapia na água é perigosa. Pra quem já tem engasgo, se pode se encasgar com a água, se pode ter algum problema com a água. Então, vocês sabem, né, que a doença de Parkinson também pode afetar a fala e a teclutição. Então, a pergunta dela, ela tá aqui contando que a fonoaudióloga dela já identificou que ela tem engasgos e ela tem... Então, ela tá perguntando se esses engasgos podem ser um problema na água, como você falou, que às vezes engole um pouquinho de água. Bom, pessoal, a deglutição em si, ela não vai ter influência de melhorar ou ser uma contraindicação pra fisioterapia quátrica. Porém, a gente tem que ter uma coisa em mente. Se a pessoa tem problema de deglutição, possivelmente ela vai ter uma tosse também prejudicada. São dois mecanismos diferentes, porém eles costumam andar ali de mãozinha dada quando um tem um rebaixamento, uma dificuldade. Normalmente, é recorrente que a pessoa tenha dificuldade de tosse. Então, sabe aquela tosse que não limpa o pulmão? Uma tosse que não tem força. Isso sim é, algumas vezes, um critério pra que a gente não coloque dentro da piscina. Mas isso é dentro de um nível bem importante, né? Uma tosse que não é efetiva, bem importante. A gente pode fazer a terapia na piscina sem fazer a imersão do rosto e com a segurança da imersão do rosto. Então, o que mais teria influência seria a efetividade de tosse, a parte respiratória. A deglutição, nem tanto. Só pensando nessa associação entre a respiração, a tosse, a efetividade de tosse. E aí a gente também pode fazer alguns testes respiratórios pra traçar, alinear ali se a tosse é efetiva. Se a tosse é efetiva, a gente consegue fazer com que o participante possa participar da piscina, mesmo tendo o problema da deglutição. Eu me lembrei de uma coisa que quando a gente tem filho pequeno, a gente sempre fala, né? Que os dias que eles brincam mais na água, eles dormem melhor. E na doença de Parkinson, a gente sabe que o sono, né? Ele é uma alteração própria da doença e muitas vezes ele começa até 20 anos antes do diagnóstico, as alterações de sono. Pra quem faz aqui exercício na piscina? Vocês já observaram se vocês dormem melhor à noite depois da terapia aquática? Quem já percebeu que dorme? É verdade, a gente chega em casa, chega em casa e vai descansar e acaba pegando no meu sono. E eu durmo a noite inteira, é isso? A senhora dorme melhor depois da terapia? Eu durmo bem melhor. Quem mais? Eu não tenho diferença porque eu já sempre dormo. Isso é bom, né? Eu dormi, eu dormi, não tá de pé, que nem cavalo, né? Tá certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Bruna. A gente sabe que muitas vezes, já também, então aproveitando aqui a pergunta da nossa amiga de Londrina, que ela perguntou sobre a decrutição, muitas vezes, já por problemas de decrutição e outras questões associadas, as pessoas com Parkinson começam a perder peso. E a terapia aquática a gente sabe que é uma terapia de maior consumo calórico, por exemplo, em relação a exercícios mais funcionais ou mais específicos. Essa é uma preocupação que o profissional tem que ter, quer dizer, com como tá a manutenção do peso, né? Quer dizer, os pacientes com sobrepeso, ótimo, porque a tendência seria perder. Mas os pacientes que estão com história de perda de peso, se isso é um cuidado que o profissional deve ter na hora, por exemplo, de indicar a terapia aquática. Então, pessoal, na verdade, a perda de peso que a gente se preocupa é quando a gente, em vez de perder gordura que tem em excesso, a gente tem uma perda muscular. Então, o músculo tem que continuar ali. O que a gente pode perder, se tiver em excesso, é a gordura. Então, existem avaliações específicas que, sim, o fisioterapeuta e o médico, eles podem fazer, né? Os testes que a gente chama de testes pra sarcopenia. Se a pessoa tem uma sarcopenia muito importante, ela vai ter uma redução respiratória bastante importante. No caso dos nossos pacientes, não temos nenhum caso, né? Com perda muscular muito importante. Na realidade, a gente trabalha, inclusive atualmente, o exercício resistido dentro da piscina. Então, o que é o exercício resistido? Exercício de força. Exercício que é pensado pra melhorar a força muscular, né? Pra melhorar a massa, né? Acaba ganhando em massa e em força, pensando nessa questão muscular. Então, o fisioterapeuta, mesmo dentro da água, ele consegue se precaver nesse sentido. Tanto estimulando, né? Pra que não tenha perda, quanto fazendo avaliação de uma sarcopenia muito grave. Mas os nossos participantes nunca tiveram problemas quanto a excesso de perda. Hidroterapia e hidroginástica é a mesma coisa ou tem diferença? Se a hidroterapia e a hidroginástica é a mesma coisa, né? Então, pessoal, seguinte. A hidroterapia, ela sempre é feita por um profissional da fisioterapia, tá? Então, um profissional que se formou em fisioterapia. A hidroginástica, ela é feita por um profissional que se formou em educação física, tá? Então, o que elas têm de semelhante? Elas têm de semelhante que é a piscina, né? Então, às vezes dá uma confundida. E os exercícios também, às vezes, eles são um pouco parecidos. Quem olha de fora, acaba achando que pode ser a mesma coisa. Então, essencialmente, os terapeutas são diferentes e os objetivos são diferenciados, tá? Então, a gente se preocupa bastante com essa questão funcional e o educador físico vai ter outras competências que eles vão trabalhar dentro da hidroginástica, como, por exemplo, um treino aeróbico, né? Cardiovascular, que ele treina, entre outras coisas, que daí os educadores físicos vão saber falar melhor. Mas aí, o objetivo final, ele é diferente. É o objetivo do educador físico e o objetivo do fisioterapeuta, tá? Tem pessoas que fazem os dois tipos de terapia e percebem que tem diferença. Ah, eu faço a fisioterapia, faço a hidroterapia com o meu fisioterapeuta e faço um treino específico. E na educação física, eles percebem que é um complemento e que os dois juntos acabam fazendo com que a saúde da pessoa melhore como um todo, né? Então, são duas áreas um pouco diferentes, os objetivos são diferentes. Só aqui uma última pergunta. Aqui está uma pessoa de Salvador perguntando sobre otite. Quem tem muita otite, se pode fazer? Quais os cuidados que tem que ter para fazer a terapia na água? Ele está falando aqui especialmente, ele pergunta, ele não faz terapia na água, mas por causa da praia. Ele deixou de ir para a praia, não só, não por causa do medo, mas por causa das otites. Bom, pessoal, então, a partir do momento que o participante, né? Que a pessoa com partos esteja com o ouvido inflamado, ele vai passar um período sem fazer. Porque qualquer inflamação, a gente evita que faça terapia aquática. Para você evitar que você tenha otite, a gente sempre orienta para secar muito bem os ouvidos. Porque o que acontece normalmente é que fica a umidade e a umidade, né? Junto com o calorzinho que é dentro da nossa orelha interna, ele é um local que favorece o crescimento, né? De bactérias, né? Então, aí leva a inflamação, né? Leva a otite. Então, quando a gente seca, quando a gente tira aquele ambiente que é propício para que esses micro-organismos, né? Se multipliquem e acabem levando a uma inflamação, a gente já diminui bastante os níveis de otite. Inclusive, a gente não está tendo, né? Esse problema, mesmo com o frio de Curitiba, a gente não está tendo esse problema. Algumas pessoas chegam até a pingar um pinguinho de álcool, né? Para ajudar nessa evaporação do líquido de dentro do ouvido. Eu não sei se para as crianças está sendo feito esse tipo de orientação, né? Então, crianças, normalmente a gente faz esse tipo de orientação, que a mãe leve como se fosse um conta-gotas, né? Com o álcool estéreo, o frasco estéreo e faça um pinguinho de cada lado. Porque, na verdade, é a umidade, o excesso da umidade que vai levar com que faça essa inflamação. A piscina também, claro, tem que estar com o tratamento em dia. Isso é requisito, né? Da vigilância sanitária. A gente espera que todas as piscinas que os pacientes entrem, eles estejam de acordo. Mas é sempre importante lembrar, mas é essa recomendação de cuidados. de prevenção. Eu tenho agora uma última pergunta, Bruna. Você tem conhecimento quais serviços públicos oferecem terapia aquática para pessoas com Parkinson? A gente sabe que, por exemplo, na minha realidade, que é em São Paulo, a gente tem muitos serviços privados. Mas as pessoas têm pouco acesso a serviços gratuitos de terapia aquática. Eu queria que você falasse um pouquinho como é o acesso à terapia aquática pela rede pública. Pela rede mesmo, então, via SUS, a gente tem um local que acaba centralizando os encaminhamentos de utilização de piscina. Seja para a educação física, que a gente já comentou agora, a hidroginástica, quanto para a fisioterapia, tem um atendimento em uma unidade pública, que é uma unidade pública mais voltada ao atendimento dos idosos. Essa unidade possui uma piscina aquecida e existe um grupo que faz o atendimento duas vezes por semana. Então, o pessoal da rede, do município, eles são encaminhados para essa piscina. É a única piscina que a gente tem atualmente de encaminhamento via SUS. E o que a gente acaba oferecendo, que é em parceria com a Associação de Parkinson também, é de forma gratuita, porém não tem vínculo com o SUS, mas com essa parceria com a Associação de Parkinson, que é pela pesquisa científica e parceria com o hospital, que é público, porém ele não recolhe pelo hospital e sim pela pesquisa, via pesquisa, pós-graduação. Bruna, qual é a sua unidade? Ele pergunta qual que é a unidade de saúde, é a unidade da Ouvidor Pardim. Aqui, Bruna, de centro. Acho que é importante dizer para onde vem o paciente, que ele vem, você deve ir na sua própria unidade de saúde. Isso. E o fisioterapeuta da unidade encaminha para a central, ali no Ouvidor Pardim. Aí, a fisioterapeuta responsável, que é a Mariana, ela te chama para uma avaliação e os pacientes com Parkinson, eles têm uma fila em paralelo à fila da fisioterapia aquática lá. Porque a gente tem um grupo que trabalha duas vezes por semana. Então, quando cai na avaliação, então tem a questão do exame de pé, eles fazem tudo por lá. Aí você, na avaliação com a fisioterapeuta lá, ela encaminha vocês exclusivamente para esse atendimento que a gente tem do grupo, que é duas vezes por semana, segunda e quarta, três dias duros. Mas é sempre via a tua unidade de saúde, que daí cai na rede e vai diretamente lá para o Ouvidor. Então, adianta ir lá direto para o Ouvidor, né? Tem que ir na sua unidade de saúde e aí fazer o processo toda pela rede. Só quem tem Parkinson ou não? Quem tem... todas as pessoas têm essa possibilidade, tá? Então, pela sua própria OBS. A diferença é que quando o indivíduo tem Parkinson, para a gente chega mais rápido porque a gente tem um grupo. Então, a gente já tem de 15 pessoas por ver na piscina que a nossa piscina é bem grande, tá? Quando é uma alteração ortopédica, um outro tipo de alteração neurológica, vai fazer o mesmo trajeto. Mas, às vezes, demora um pouquinho mais porque tem pouca fisioterapeuta para atender, né? Lá a gente tem somente uma fisioterapeuta para atender o município nessa atividade que é a fisioterapia aquática. Mas, todo mundo tem o mesmo direito. Então, o que acontece? Porque o meu vizinho faz tanto tempo que ele está na fila, não entra e eu tenho Parkinson mais rápido. A atividade é do SUS, né? Em vínculo nosso da pesquisa com a Secretaria de Saúde e a gente faz esse atendimento lá. Então, a entrada é via SUS. Quando tem... Bem, vocês vão da associação para lá, vocês entram no mesmo grupo desse pessoal que vem do SUS. A diferença é que, às vezes, eu tenho paciente que mora lá no sítio, lá no Chaxim e não sabe. E eles acabam caindo lá no ouvidor porque eles estão na rede pública, tá? Então, a entrada é para nós, o atendimento é o mesmo, todas as formas gratuitas. Mas, é importante que a gente utilize essa rede do Sistema Único de Saúde porque isso gera indicadores. Então, quanto mais gente na sua unidade de saúde apresentar, se com Parkinson para fazer a terapia, vai mostrar lá para o gerenciador de munitiva que ele precisa ter mais unidades de piscina, né? Então, isso é importante, que a gente use as unidades de saúde de cada setor da cidade para que a gente fale, ó, tem muita gente com Parkinson precisando de atividade e a gente só tem uma piscina. Quem sabe, a gente consegue aí mais piscinas em função disso. Muito bem, então. Então, a gente vai encerrar a conversa. Eu quero uma parada. Ó, um minutinho só. Você falou uma coisa muito importante aí que eu fiquei pensando, que esse trabalho que estão fazendo é para melhorar o tratamento do povo, né? Sim. E, então, eu acho que todos nós devemos, quando assumir, nós usar, fazer direitinho tudo como é mandado, com atenção, com dedicação, porque isso aí serve para nós e vai servir no futuro para os demais. Porque vocês estão procurando, de todas as maneiras, descobrir como pode fazer o tratamento. E se nós escreve lá e vamos lá, mas não praticamos direito como é mandado, não vai fazer o efeito necessário, né? Então, eu estou perdendo tempo e vocês estão perdendo também. Então, cada um de nós que assume isso aí devemos fazer de acordo com o que a gente precisa fazer. Esse é o modelo que a gente defende, né? Que a gente é parceiro, né? Então, a gente tem que trabalhar no mesmo time, no mesmo remato, na mesma direção, né? Então, tanto os profissionais, quanto as pessoas com parques, quanto os apoiadores, né? Quem são os apoiadores? É a família, os amigos, o vizinho, toda a comunidade. A gente tem que trabalhar junto para conseguir alcançar uma melhor qualidade de vida para as pessoas vivendo com parques, o que é o que a gente trouva lá, né? Então, para nós encerrarmos, Queria agradecer, então, a todos que vieram pessoalmente aqui, a todos que mandaram as suas perguntas para nós e participaram de outros lugares do Brasil, particularmente ao pessoal que nos seguiu lá pela Associação Brasil Paxo. Um abraço para todos vocês e agradecer essa recepção que nós tivemos aqui, essa oportunidade que nós tivemos na Associação Paranaense, para os portadores de doença de Parkinson, ao time da professora Vera Israel, que nos recebeu aqui tão carinhosamente, e a Bruna, que compartilhou todo o conhecimento, toda a experiência dela com o Mosco hoje. Não deixem de visitar, então, a Rede Amparo. Essa aula vai estar, então, a aula da Bruna, ela já vai estar lá no Facebook da Rede Amparo, e em poucos dias ela também estará lá no site da Rede Amparo. Muito obrigada, até o próximo mês. E aí Aplausos